O que é que não vai dar? Já vai dar. Já vai dar. Boa tarde demais. Olha, aproveito e vou pegar um sumo. Porquê que eles dão a cara ali, não sei lá. Não tinha ninguém a ver com o corredor azul. Basta alguém vir e falar com o K. Estão abrir o alçapão do bar. E já está aqui alguém também, esquecelei isso. E já estão com o corredor azul também. Matei o... Está escadas, escadas, escadas. Escadas e coisa. Não sei. Não quer fazer, é só que quer ganhar. A bomba está mesmo aqui. Aqui. A TITES foi dar a volta. Lá de fora. Deixa tá, deixa tá. Deixa tá. Vai lá fechar a porta lá atrás, mano. Deita ali, já estou, já estou. Está bom, está bom? Sigo, sigo, sigo. Lá de fora. Não manches, não manches. Espera, espera. Deixa a última posta 30 segundos. E de qualquer merda, deixa-me fazer o baice. Tô a brincar. Se vais matar, mata, mas é, fã. Picaram todos a mim, ainda bem. E eu... Eu estou-lhe a ouvir a querer. Deixa tá, deixa tá, deixa tá, deixa tá. Ele vai te olhar para a mira. É, quando a gente vai olhar para a mira, eu não vou o chanel. Tá lá ainda? Ainda não. Tá, tá lá. Tá lá ainda, você né? Não, não, não. As caras azuis, caras azuis, caras azuis, caras azuis. Tô com as caras azuis. Três as caras azuis. Tem ela lá. Tem ela lá. Tem ela lá. Vou levar a canela lá. Não sei se isso. Down to 15 seconds. Tô creio. 10 seconds left. Off 4 eliminated. Mission successful. Ace, motherfucker. Ace, 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 ace. Bavita. E foi ace? É armadilha, tá, Bavi? Até correu bem. Estou armadilha. Motherfuckers. Picaram... Mano, olha, dois plantaram em frente à mira. Sem qualquer proteção. Ninguém lhe estava... Estava um gajo a dar cover nas escadas, mas... Nem estava a disparar em mim. Os outros quiseram me picar.